Olá crianças, a paz do Senhor! Aqui é a tia Suzana e nós vamos para mais uma aula da sala maternal. A nossa lição é a lição número 12 que tem como título Quando eu oro, o Papai do Céu me dá forças. Crianças, a oração, ela deve fazer parte do nosso dia a dia. Jesus nos ensinou a orar e vigiar. Quando acordarmos, devemos orar. Ao deitar, devemos orar. Ao se alimentar, nós devemos agradecer ao Papai do Céu pelo alimento. Não é mesmo? E vocês têm se alimentado direitinho? Têm agradecido ao Papai do Céu pela laranja que você come? Pelo tomate que vocês comem? Pela beterraba? Quem gosta de beterraba aí? É muito bom para a saúde. Vocês têm agradecido ao Papai do Céu? Todos esses alimentos, eles nos dão força para o nosso corpo, né? Assim como os exercícios. Faz que o nosso corpo fique forte. Mas a oração, ela vai nos fazer ficar forte para vencer as tentações. Para fugir e vencer as armadilhas do mal. Quando uma pessoa fala uma palavra que não deve, ou faz alguma coisa, um amiguinho que bate na gente, para que nós não venhamos revidar, precisa de muita graça, né? Precisa pedir para o Papai do Céu dar muita força para que a gente não faça igual, né? Então, nós devemos pedir graça a Deus para não cair em tentação, tá? A nossa lição, ela está no livro de Lucas, capítulo 22, No versículo 39, eu vou ler para vocês. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele disse, ore para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe um anjo que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, E o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, Encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas. Um dos doze. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus lhe perguntou, Judas, com um beijo você está traindo o filho do homem? Então, crianças, assim como Jesus ensinou os discípulos Que eles deveriam orar para não cair em tentação, É essa palavra que ele nos ensina. E o versículo para guardar no coração está em Salmos 31 e 24. Sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam no Senhor. Vamos repetir com a tia? Vamos lá? Salmos 31 e 24, amém? Nós vamos cantar um hino que vocês conhecem, tá? Quero ouvir vocês cantando bem forte, tá bom? Vamos lá? Leia a Bíblia e faça uma oração, faça uma oração, faça uma oração. Leia a Bíblia e faça uma oração, se quiser crescer. Se quiser crescer, leia a Bíblia e faça uma oração, se quiser crescer. Quem não ore a Bíblia e faça uma oração, se quiser crescer. Não irá crescer, não irá crescer, quem não ore a Bíblia e não lê, não irá crescer. Vamos cantar mais uma vez, eu quero ouvir vocês cantando bem forte, tá bom? Vamos lá? Leia a Bíblia e faça uma oração, faça uma oração, faça uma oração. Leia a Bíblia e faça uma oração, se quiser crescer. Se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça uma oração, se quiser crescer. Quem não ore a Bíblia e faça uma oração, se quiser crescer. Não irá crescer, não irá crescer. Quem não ore a Bíblia e faça uma oração, se quiser crescer. Muito bem, crianças, vocês cantaram lindo, tá bom? Nós vamos fazer uma oração agora. Fechem os olhinhos. Vamos orar o Papai do Céu. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esta palavra. Te louvamos por este momento que passamos. Deus querido, nos ensina, Pai, a orar, que nós possamos estar cada dia mais fortes para vencer a tentação, vencer as armadilhas do mal. Abençoe a cada criança, a cada pai, a cada mãe, a cada lar. Nos dê uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém? Amém. Crianças, o desafio dessa semana, vocês vão orar, além de pedir para o Senhor dar força, para vocês vencerem a tentação. O desafio é orar por três amiguinhos, tá bom? Então, vocês têm que orar por três amiguinhos, para que Deus possa abençoar e dar forças também para eles vencerem a tentação, tá bom? Um beijo no coração de vocês, que vocês tenham uma semana abençoada. Um beijo da tia... Beijo!